Calma, vai devagar que você tá apavorado Aí Ah não! Tá nervoseada? Beleza, tá começando mais um vídeo de um top aqui no canal Gente, eu tô muito feliz porque hoje eu vou fazer um desafio super top Só que antes disso eu quero chamar a gente, a maravilhosa Agatha! Uuuuh! Que que marmoto que é essa? Isso é minha maravilhosa? Não, tá aqui Ela pensou que eu ia falar feiosa Ih, gente, eu quero chamar o Perfeito Tensão! Uuuuh! Que que é isso? Porque nós estamos aqui nessa praça maravilhosa, onde eu revelei meu rosto, foi que... Aqui, tá no dinheiro! Não, não, amor Não! Oh, oh, oh! Finalmente eu peguei a máscara dela Eu vou fazer meus vídeos sem minha máscara Minha voz Ah! Pra que? A gente vai fazer um desafio, mostra aí Agatha Do salto alto, gente Misericórdia! Agora lá pro vídeo! Gente, nós vai começar! Ó, tá eu e Agatha aqui, nós tem que relar lá no queiço Eu não acredito que eu perdi, eu até peidei É que que inútil Gente do céu! Eu perdi, meu Deus! Só faltava o queiço ganhar de mim E eu tenho que pagar o meu desafio lá na avenida do bambolê Ó, eu pensei que eu ia ganhar da água, sério mesmo Mas é porque eu acho que o meu salto, gente, ó É mais alto que o dela, que elas usam dando desculpa, né? Você tá muito perto do cara? Nossa, que é esse cara? Calma, vai devagar que você tá apavorado Aí Misericórdia! Meu Deus! Ah, não! Pera, era pra bater, né? Que isso? Cuidado! Ai, você não machucou, não? Não Misericórdia! Que isso? Tinha esse treco dele, pelo amor de Deus Eu não acredito que ele ganhou de mim com o sapato desse jeito Eu não acredito que eu perdi Eu vou ter que pagar o mico que eu mesmo inventei pensando pra Agatha E por que isso? Então, gente, bora pro mico Gente, chegou a hora de pagar o mico, gente Como eu perdi, gente, eu fui a mais ruins Da corrida de salto alto, eu vou ter que, gente Coisar lá Fazer bombolê ali Eu vou aproveitar que tá sem movimento Eu vou lá Ai, eu tô com medo Pera aí, gente Que vergonha! Ai, que mico Ó É só 10 segundos Um Ai, meu Deus Dois Três E já Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Que mico Acabei com a minha computação Meu Deus Gente do céu Pera aí Vixe, quase que eu morri ali Gente, não sei Pronto Que mico Até que eu perdi a vergonha Ai, meu Deus Que susto Até que eu perdi a vergonha Agora Mas foi o mico Pronto, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi esse Se vocês gostou Coloca nos comentários Que a gente vai fazer mais vídeo Doido pra vocês Não sei se eu sei que Eu paguei o mico Eu fiquei morrendo de vergonha Um beijo no coração de vocês E até no próximo vídeo Tchau Fala tchau, gente Tchau Se lorrem